Neste carro da Secretaria de Saúde de Brasília de Minas viajavam cinco pessoas. Elas voltavam de Montes Claros depois de passar por atendimento médico. A frente do veículo ficou destruída e ele foi parar na contramão. Motorista não se machucou e contou como aconteceu o acidente. A carreta vem de lá, ela fez a curva, só que ela fez a curva muito rápido. Aí ela já tombou lá, ela tombou e veio tombando, veio arrastando e pegou o nó de frente. Um senhor que voltava de uma sessão de quimioterapia foi socorrido pelo SAMU em estado grave. Esse vídeo, feito por um motorista que passava pelo local, mostra o momento em que ele foi levado para a ambulância. Antes de tombar, a carreta bateu numa caminhonete que foi parar no meio do mato. Os motoristas dos dois veículos tiveram ferimentos leves. A carreta seguia para Uberaba e estava carregada de bois. Com o acidente, vários animais morreram e alguns escaparam. Os que ficaram presos deram trabalho para ser retirados. Para liberar o acesso, motoristas que estavam no local usaram ferramentas para abrir uma passagem na parte de baixo do veículo. Os animais fugiram para o meio do mato. A polícia vai investigar as causas do acidente. Segundo o motorista do Sandero, ele disse que o motorista do caminhão estava com excesso de velocidade. Mas nós não pudemos afirmar. Só depois que foi avaliado o tacóculo do veículo. O motorista da carreta disse o que para o senhor? A princípio ele disse que não sabe o que aconteceu. Ele perdeu o controle do caminhão e quando ele assustou já estava tombado. O motorista do caminhão e quando ele assustou já estava tombado.